Boa noite a todos. Aqui quem fala é Rodrigo Coimbra, sou diretor do Portal Projetos ETI, um site que trata de assuntos com gerenciamento de projetos e tecnologia. A gente está iniciando um projeto de webinars esse ano, e esse foi organizado pelo Portal Projetos ETI em parceria com a FIX e Consulting e Training, e vai ser ministrado por Maria Angélica Castellani. A gente vai apresentar o webinar A Mudança Cultural na Implantação de Indicadores, o Novo Desafio dos GPs. Maria Angélica, é com você. Olá, boa noite. Tudo bem? Está escutando todo mundo bem? Todo mundo está ouvindo bem? Estou vendo aí algumas pessoas que estão comentando. O som está bem? O vídeo está bem? Estão todos aí à vontade, esperando? Ok. Bom, estou recebendo as mensagens, que está tudo bem. Muito obrigada. Boa noite, primeiro. Agradeço principalmente às pessoas do Portal Projetos ETI, por esta parceria. Eles têm trabalhado muito bem, nós praticamos bastante. E eu acho que este será o primeiro de muitos que vamos fazer em parceria, principalmente pela receptividade que teve. Então, vamos começar. Já temos agora 91 participantes, e estamos muito felizes da iniciativa e de poder compartilhar este momento de conhecimento com todos vocês. Bom, gestão de projetos, eu acho que muitos de vocês estão no assunto, não? E cada vez precisam melhorar nesse sentido, se aprimorar. e com relação ao assunto de indicadores, existem ainda muitas necessidades de informação ou de experiência, porque as pessoas ainda não têm uma experiência formada, ou não existe uma bibliografia que possa estar ajudando. Então, a gestão de projetos está avançando nesse sentido, está necessitando de ajuda enquanto há ferramentas ou há técnicas para poder melhorar essa gestão de projetos. Porque todos nós sabemos que cada vez mais as empresas precisam de projetos, as estratégias precisam de projetos para sua execução, tá? Então, nós temos que estar preparados para justamente poder gerenciar com qualidade, com eficiência, entregando resultados. E dentro dessa gestão, os projetos precisam de mudanças, porque as exigências são cada vez mais maiores, tá? Precisamos de ferramentas, o gestor de projetos precisa conhecer mais de projetos, de estratégia, atuar como um gestor realmente de mudanças para conseguir esses resultados. Perdão, Rodrigo, só uma pergunta. Estou realmente com uma apresentadora aqui agora ou não? Está faltando algum clique aí técnico? Maria Angélica, só tomar a apresentação e dar início. Porque aqui tem uma mensagem de tomar o modo de executor e apresentador. Isso mesmo? Isso. Estou assumindo como apresentador. Ok. Então, está certo. Um método técnico aqui. Bom, então, nós vamos avançar aqui e primeiro quero equilibrar em conhecimentos para entender o que é cultura, o que é mudança, o que é mudança organizacional, o que significa mudança cultural, tá? Para alinhamento do conhecimento, tá? Então, o que é cultura? Todo mundo pode até saber ou intuir o que significa. É um conjunto de coisas. É conhecimento, são crenças, é moral, costumes, outros hábitos, capacidades, que todos, que realmente definem o comportamento do homem na sociedade. Essa definição corresponde a um antropólogo britânico, que se chama Edward Taylor, ou a fonte Wikipedia, tá? E é uma definição realmente completa do que significaria cultura. Então, essa cultura passa... E passa também... Porque nós estamos em um ambiente de pessoas e essas pessoas geram um clima, tem seus símbolos, tem políticas internas e externas que atuam aí, tem princípios, valores morais, comportamentos, ética, tem que conviver. Então, eles também vão gerar uma cultura organizacional imposta, tá? Ou através de determinadas práticas e podem gerar também uma cultura informal. Ou seja, pode existir uma cultura formal e uma cultura informal. Através de todos esses conceitos, tá? Essas culturas... As pessoas... Por quê? Porque precisam resolver problemas, então, vão elaborando técnicas ou formas de comportamentais que resultam em culturas exclusivas de cada organização. Não podemos dizer... Oh, hoje está na empresa... Ah, vou pegar toda a minha experiência dentro dessa empresa e levar essa cultura para outra. É impossível. Cada cultura é única dentro de cada organização. Então, não podemos pensar que podemos transportar essas experiências comuns para outras organizações. E aqui, realmente, é um fator crítico e de sucesso, principalmente para o gestor de projetos, poder conhecer essa cultura que não somente no âmbito local, mas também no âmbito global. Hoje, os gerentes de projetos estão praticamente em todo o mundo. E que... ...de mudanças. Mudança é uma transformação. O futuro. Futuro por previsão, por necessidades, por desejos. Então, hoje, a mudança é uma das palavras de ordem de todas as empresas. Então, é necessária a mudança. E, sim, essas mudanças, as empresas não podem sobreviver. Então, a mudança é inevitável. Não podemos pensar que, ah, não vamos mudar mais daqui para a frente. Não, tá? Por quê? Porque os cenários também são imprevisíveis. Ou seja, não podemos imaginar o que vai acontecer no futuro. A tecnologia muda, os mercados mudam, as necessidades das pessoas mudam. Então, essas empresas precisam ter uma cultura de mudança. E as pessoas precisam estar preparadas para todas essas mudanças. Então, precisa institucionalizar, fazer parte da organização essa capacidade de mudança. E aqui, o que acontece? Mudança cultural. Incorporam novos conceitos, invenções. Por exemplo, o Facebook. Não gosta do Facebook. Tem assim, se sente dono, se sente justo, se sente querido, compartilha. Então, esse Facebook foi uma mudança cultural. É mudança cultural também, ou a tecnologia, o celular, as funções de cada celular, que muda constantemente. Então, todas essas influências externas, essa relação de algo desconhecido, todo o novo, afeta a cultura das pessoas de uma sociedade. E porém, também, afeta a cultura da organização. E o que acontece com nós, por exemplo? Nós precisamos mudar de Facebook, seja mudança de tecnologia, celular, precisamos mudar de apartamento, precisamos mudar de cidade, precisamos fazer outra faculdade. Então, essas mudanças, para nós, são, digamos, impulsionadas internamente, ou seja, de adentro, dentro de nós para fora. E nós nos sentimos satisfeitos, nos sentimos felizes, nos sentimos realizados. Por quê? Porque estamos atendendo aos desejos que nós temos, aos nossos próprios desejos, tá? Então, essa felicidade e esse sentir de realização, parte do nosso interior. Ninguém nos impulsiona para fazermos algo. Mas também, essas mesmas coisas que mudam do lado de fora, mudam dentro das organizações, tá? Então, essas mudanças vão continuando de uma... Em todas as empresas, ou seja, que influenciam as culturas. Mas nas organizações, assim como nós temos mudanças e aceitamos essas mudanças, porque nós queremos, porque respondem aos nossos desejos, o que acontece nas organizações? Não gostamos das mudanças. São... São... Muitos de vocês... Eu penso, poxa, esse pessoal não tem outra coisa que fazer que pensar em mudança. Agora temos que implantar um sistema novo. Faz dois anos que temos um sistema novo e agora vamos mudar de novo. Não deixam trabalhar em paz. Acontece isso. Acontece isso. Com certeza. Muitos de nós... Eu também, em algum momento, na minha juventude, pensei, nossa, essas mudanças... Porque sempre aconteceram mudanças. Hoje e amanhã vão continuar. Mas nós gostamos e desejamos as mudanças que não queremos, que nós queremos. Agora, as mudanças impostas, nós temos resistência, tá? Nós não gostamos das mudanças impostas. Por quê? Porque nós preferimos a comunidade. Se estamos assim, estamos bem, para que vamos mudar? Então, essas mudanças impostas são as que incomodam e fazem as pessoas resistir, ter medos, sensibilizar umas que outras com as mudanças. E essa resistência natural do novo, que também é uma resistência natural do ser humano. Então, onde colocar as empresas foco, então? Porque todo mundo sabe que temos que mudar. Quando as empresas vão realizar uma mudança significativa, obviamente todo mundo pensa nas pessoas. Então, o que vamos fazer com as pessoas? Definem metas, definem bônus para conseguir resultados, como vamos conseguir para as pessoas. Colocam prêmio a produtividade. Quando esse prêmio a produtividade foi inventado, foi definido com... Há mais de 100 anos atrás, com Taylor, tá? Então, é... O que acontece? Nós estamos utilizando técnicas de muitos anos atrás, que possivelmente serviam para outro cenário, que estavam orientadas principalmente para pessoas operacionais, pessoas de produção. E hoje temos metas, bônus, prêmios de produtividade para todo o âmbito de uma organização. Desse estresse por causa das mudanças, que causam as pessoas, tá? É... Afentam a produtividade e a criatividade. E isso é... Descubrimiento científico, não é? Que... Por acaso que estou falando, não é? Porque, não sei se vocês sabem, com a neurociência se permitiu conhecer mais com relação a como funciona nosso cérebro, tá? Então, nós temos uma parte pensante que toma as decisões, que é o nosso córtex, que está aqui, e ele é alimentado e oxigenado, obviamente, mas quando temos estresse, desgusto, desconformismo, tá? Outras áreas do cérebro são movimentadas, que consomem mais desse oxigênio, tá? Então, prejudica a produtividade, a criatividade, eu acho que vocês mesmo, quando estão com algum problema de estresse, ou com algum problema, não conseguem ver as coisas com clareza, não conseguem produzir, não conseguem trabalhar, não conseguem se concentrar. Então, essas consequências prejudicam o desempenho e o bom comportamento das pessoas. E aqui, os gestores de projetos, tá? Só para todo mundo estar alinhado com a cultura e mudança que acontece em uma empresa e nas pessoas, quando existe essa mudança. E os gerentes de projetos? Eu sempre falo que o gestor de projetos é um agente de mudanças. Por que agentes de mudanças? Porque os projetos, todos, implantam mudanças, geram mudanças. Seja mudança nos processos, produtos novos, implantação de objetivos estratégicos, seja produto novo, seja processo, todo termina na parte produtiva da organização. E afeta a muitas pessoas, todos os projetos afetam as pessoas e resultados que precisavam gerar com essas pessoas. Então, o gestor de projetos tem aí um desafio realmente muito grande na gestão desse projeto, de conseguir manter o projeto dentro das previsões do planejamento. E o que acontece com esse gestor de projetos, que pode ser, por exemplo, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, pode ser um arquiteto, por exemplo, eu, que fiz gestão de projetos, mas venho de uma carreira de matemática, tá? Então, eu vi análise matemática, lógica, teorias de conjunto, geometria analítica, análise numéricos, um monte de matérias matemáticas. Não vi uma matéria humana, tá? Então, quando eu saí para o mercado, obviamente, precisei encontrar ferramentas que me ajudem a lidar com pessoas, tá? Então, aí é o que eu fui ver, o Piamboc, que falava para ser um gestor de projetos, eu gosto de metodologias, eu adoro como fazer melhor as coisas, tá? Não só do Piamboc, de outras metodologias também, né? Então, aí eu li no Piamboc, na quinta edição, que fala, os gerentes de projetos eficazes devem possuir uma combinação equilibrada de habilidades éticas, interpessoais e concentuais para ajudá-los a analisar situações e interagir de forma apropriada, tais como... Então, aí, o Piamboc, ó. ...de equipe, influência, tomada de decisões, consciência política e cultural, o que estávamos falando, de cultura, que é um dos fatores mais importantes para a gestão, negociação, ganha de confiança, gestão de conflitos e coaching. Ou seja, que nós precisamos fazer uma pós-graduação em psicologia, uma ou dois ou três especializações em pessoas, porque tudo em psicologia não conseguimos, certificações, etc, etc, tá? Então, assim, será que precisamos realmente de tudo isso? Por quê? Porque nós precisamos de resultados, nós precisamos mudar as pessoas, tá? E o que eu realmente vou apresentar aqui para vocês são um conjunto de fatores ou de valores, tá? que podem ser desenvolvidos ou melhorados, quebrando alguns paradigmas, tá? Então, vendo as coisas desde outro ponto de vista. Por exemplo, se nós falamos de tecnologia, nos últimos 30 anos, a tecnologia mudou, horrores, realmente mudou muito. Nos influencia em todas as nossas ações, praticamente. Dependemos muito da tecnologia, dependemos do internet, do celular, constantemente mais tecnologia invade nossa vida. Agora eu pergunto, a gestão administrativa, a gestão de administração, a gestão, quanto mudou nos últimos 30 anos? Estamos falando de prêmio de produtividade que o Taylor implantou lá em 1900, mais de 100 anos. E estamos ainda utilizando essa técnica. Então, fazendo algumas leituras e também da minha experiência, eu posso falar para vocês que, para uma cultura de indicadores, precisamos resolver, ou precisamos considerar realmente como um desafio. Não sei se é possível apresentar o Enquete, Rodrigo. Rodrigo, eu também escutava. Umas perguntas para vocês, tá? Responder aí, é só clicar na opção qual a situação sua ou da sua empresa com relação à implantação de indicadores. já implantaram o processo, está em processo, fazendo melhorias, planejando, não se pensou ainda, queremos saber mais. Ou seja, tem, realmente, está em processo de implantação, muito bem. Acabamos deixar mais um pouquinho para saber os valores. faltam muitas pessoas aí votar, é possível que todo mundo vote. 26% planejando, planejando a gestão. a menor, já implantaram, fazendo melhorias também. Bom, realmente, ainda mais planejando a gestão por indicadores, ainda não, não foi implantado. Ou seja, 14% de 120 pessoas, mais ou menos 12, 15 pessoas, menos de 20, está nessa situação. Ok, Rodrigo, vou assumir novamente a apresentação, tá? Pode fechar a enquete. bom, por que realmente, então, é um desafio para os gestores? A gestão de indicadores, principalmente, precisa das pessoas, precisam as pessoas entender para que estão fazendo isso e precisa justamente do comportamento mais que dos projetos ou dos processos. E dentro desse comportamento, nós temos vários fatores, tá? Por exemplo, os componentes sociais são os principais influenciadores no comportamento humano e entre eles está a motivação e o comprometimento. E, considerando que realmente todos nós somos seres humanos e não recursos, as pessoas têm emoções, têm experiências, por exemplo, você imagina uma vida sem emoção, não temos emoção, ou seja, eu posso, eu acho que a emoção hoje é um dos principais fatores dos problemas entre as pessoas, problemas de relacionamento, não desempenho, é tudo, tá? E um dos, digamos, desafios de todos é poder controlar essas emoções. Imagina você, no trânsito, alguma pessoa fechou você, você quase bateu com o ônibus, quase teve problema de acidente, aí você alcança o carro que fechou você e pergunta para ele, ô, meu amigo, sua mãe está bem? Aí o outro cara responde, ah, teve uns probleminhas a semana passada, mas agora melhorou. Ah, tá bom, então manda um abraço para ela. Sim, sinceramente, isso não acontece, não? As pessoas têm reações, fortes, têm emoções fortes e expressam e mostram essas emoções, não? Não dominam em determinados casos. Então, assim, seja na rua, no escritório, em casa, nós liberamos todas as emoções e essas são origens da maioria dos... ... 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 Eu vou implantar indicadores dentro da organização. Eu posso estar aplicando na execução da estratégia, eu posso estar aplicando através de um conjunto de projetos para estar verificando nosso desempenho, mas assim, não significa indicadores que vou controlar as pessoas. Eu preciso saber onde precisamos melhorar, por quê? Porque se eu implanto uma cultura de mudança, eu tenho que saber justamente o que eu preciso mudar para uma empresa ou para meu projeto melhorar ou uma empresa se manter no mercado. Saber onde tem os pontos fracos, onde estão os problemas. Então, eu posso estar colocando indicadores para medir o sucesso dentro da minha gestão do projeto, o sucesso do projeto em si, o sucesso do produto que está gerando, produto, serviço, resultado que está no meu projeto. E, obviamente, eu tenho que também pensar o depois do projeto, se realmente estou entregando valor e benefício para o mercado, para o meu cliente, para meus stakeholders. Então, tem um conjunto, um cenário diversificado, onde eu preciso pensar onde vou fazer a medição e o que eu preciso medir. Então, obviamente, vai envolver uma quantidade de pessoas diferentes, tanto na gestão do projeto, na gestão do produto, na gestão do sucesso e benefícios posteriores. um conjunto de indicadores que tem que ser desenvolvidos, não isoladamente, sino que tem que envolver a todas as pessoas. e pelas atividades críticas direcionar o sucesso realmente do projeto ou saber quais são os fatores negativos que podem influenciar esse sucesso indo para o fracasso. Então, tenho que saber, tenho que descobrir onde está a pedra no sapato do processo dentro desse projeto, conforme o que nós estamos fazendo medição, justamente para poder melhorar, seja um ou outro. Como característica principal, um propósito, as pessoas têm que saber para que está esse projeto. por que vamos implantar uma cultura de indicadores? Por que vamos executar todo um projeto de melhoria de implantação de indicadores para saber como estamos funcionando? Tem que saber e realmente sentir paixão por esse resultado. Essa energia, digamos, tem que ser a propulsora da motivação e que vai ajudar a gerar resultados. Então, precisamos conscientizar as pessoas através da comunicação e definir em conjunto esse propósito. Onde esse propósito não tem que ser, não precisa ser um resultado financeiro, por exemplo. hoje as pessoas e a nova força laboral que está entrando no mercado não tem como objetivo principal o financeiro. Ou seja, é importante sim, tá? Então, mas não é o mais importante. Eles querem ter um ambiente de trabalho mais tranquilo, querem se sentir felizes com o que estão fazendo, eles querem gostar do que estão fazendo, então eles já vêm com uma cultura diferente da que, por exemplo, eu tinha quando comecei a trabalhar, onde meu trabalho era o mais importante. Estas pessoas não existem esse pensamento de que o trabalho é o mais importante. Então, eles precisam ter um objetivo e estar cientes e gostar desse propósito, para que se faz e participar principalmente da definição desse propósito. Pode ser também uma causa nobre, ou seja, posso estar associando esse projeto a algum projeto que seja um resultado de uma responsabilidade social ou estou fazendo um benefício para quem ou para quem. está? Então, as pessoas vão se sentir mais felizes quando estejam cientes e concordem e gostem do propósito definido para esse projeto de implantação. outra característica é que funcionar realmente com individualismo. Não se vai premiar as pessoas ou não se... Elas não vão ser punidas. Todo vai ser um resultado de uma junção de fator que vai funcionar juntos. E onde as pessoas e as interações são mais importantes que os processos e ferramentas. Ou seja, obviamente, preciso dar atenção a essas pessoas, preciso energizar de alguma forma com esse propósito e todos funcionando juntos. Onde a comunicação vai ser um fator chave, a transparência nessa comunicação que todo mundo conheça e saiba o que está fazendo e por que está fazendo. Tem que entender os indicadores, o processo de cada um dos indicadores, o objetivo dos indicadores, as metas desses indicadores e realmente quais seriam as ações previamente, antes de começar, as ações associadas a cada indicador e que eles não foram definidos para punir pessoas. Nós temos que ter claro isso para eles porque precisamos encontrar um ambiente de colaboração para isso. E é uma colaboração para crescimento. O propósito pode ser um desenvolvimento profissional, uma melhoria, um crescimento. Então, isso tem que funcionar realmente com uma equipe, com total transparência de tudo que vai ser feito e as ações que vão ser feitas. E não que o objetivo é realmente punir as pessoas. mudanças. Outro assunto é uma matéria que eu fiz no blog da FIX, que encontrei em outro site e achei interessante, porque é um pouco sentir das pessoas novas, das pessoas mais jovens. não sempre buscávamos possivelmente a felicidade ou a excelência no final da viagem, no destino. E eles não. Eles veem a excelência como uma viagem. Então, começam a pensar diferente. Ou seja, a perfeição, por exemplo, é querer ter razão e a excelência é estar disposto a estar equivocado. A excelência é confiar, a excelência natural é espontânea, é poder, a excelência é assumir o risco. Na verdade, é uma mudança cultural muito grande pensar da mesma forma que nós pensávamos em outra época, em outros momentos. Então, acho interessante isso, porque eles se sentem, eles querem se sentir felizes trabalhando. e às vezes saem das empresas e não têm tanto interesse na parte financeira, eles veem principalmente a satisfação e a, digamos, se sentir felizes com o que estão fazendo. a obrigação do gestor do projeto é realmente humanizar as atividades que as pessoas fazem. Então, ser mais humanos e olhar mais para isso. Autonomia. as pessoas não são recursos. As pessoas realmente são pessoas que trabalham juntas, que conseguem resultados e não são partes de uma máquina que tem que funcionar, que é a organização. Então, as pessoas precisam se sentir identificadas com o que estão fazendo, saber para que estão fazendo, ser consideradas, ter certa autonomia, que não seria individualismo, não seria independência, são duas coisas diferentes. Eu posso ter autonomia para determinadas decisões. Aqui estou vendo algumas perguntas, os slides vão ser disponibilizados no canal do YouTube da FIXE e da também, desculpa, no slide share da FIXE e a gravação do evento vai ser disponibilizada nos dois sites, tanto da Projeto CTI como na site da FIXE. Vão estar os links ou a indicação onde vocês podem encontrar no YouTube. Podem voltar, escutar, às vezes, o que quiser. Então, nós temos que considerar realmente as pessoas como seres humanos, que são relevantes, que se importam pelo que estão fazendo e que são parte dos relacionamentos, porque é errado pensar que uma organização é feita de processos e projetos. na verdade, o novo conceito é que a organização são redes sociais, vivem relacionamentos, quanto melhor se relacionam dentro de uma organização, melhores resultados têm, resultados do negócio, como, por exemplo, satisfação do cliente, se as pessoas estão bem, atendem melhor, fazem as coisas melhor, colocam mais energia, sempre que estejam reconhecidas. Então, essa autonomia é importante que todos tenham, que consigam autonomia, às vezes, não é para tomar decisões, que se sentem autônomos enquanto a fazer algumas atividades e isso vai, com certeza, a gerar essa motivação, vai se sentir mais feliz, vai ter um bem-estar psicológico, você fala, porque eu me sinto reconhecida com certa autonomia e, obviamente, vai melhorar a produtividade, dessa motivação. Então, aqui coloquei um exemplo, então, não, não sei se é esse espelho, mas eu estou maravilhoso hoje. esse sentir interior, realmente, é o que se chama automotivação. E as empresas, normalmente, o que alimentam é a motivação, a motivação com recursos, por exemplo, como o prêmio de produtividade de muitos anos atrás, que hoje já não motiva ninguém, possivelmente desmotiva. Então, precisamos gerar essa automotivação para conseguir ambientes mais agradáveis com melhores resultados, que é essa força interior. Nós temos a motivação intrínseca, que é a que nasce de nós, e a motivação extrínseca, que são impostas. Então, o que acontece? As empresas começam a trabalhar motivação. Quando tem problemas com pessoas, às vezes, ou chegam na demissão, ou quando não conseguem resolver, chamam alguma consultoria de recursos humanos, ou um coaching, para resolver os problemas, aí fazem vários tipos de atividades relacionadas com melhorar essa motivação, um pouco falso, diria, porque eles depois vão embora e voltam e estão caseros. tentam semear a motivação nas pessoas, mas não é uma injeção na veia, ou seja, o que eu estou fazendo. Eu preciso arrancar essa motivação intrínseca das pessoas, fazendo coisas que realmente os motivem, como dar autonomia, definir um propósito, reconhecimento, se sentir parte desse funcionamento e não um executor, simplesmente, uma pessoa que pode participar. Então, esse desenvolvimento da automotivação vai ser um dos diferenciais, principalmente dos resultados com o gestor de projetos. é o que se chama hoje liderança servidora, é um líder para servir as pessoas, tá? E como falou Jack Welch aí, essa frase que está, precisamos enfrentar a realidade como ela é e não como gostaríamos que fosse, tá? Então, precisamos ser líderes na hora de ver, por exemplo, indicadores que não estão certos, não estão correntos, mas não são culpa das pessoas, é o processo dentro da organização, o processo dentro de um projeto, tá? Então, não é punir, tá? Não é a lei do chicote, tá? Não é a lei da cenoura ou chicote, tá? É a lei de servir as pessoas para crescer e para fazer as coisas melhor para todo mundo se manter no mercado, não? E, obviamente, tá? Fazer brincadeiras, tá? Ter o riso fácil, Essas fotografias são do curso da FIX, não? Nós fazemos muitas brincadeiras ou o pessoal aprende e esses são resultados aí eu com o nariz de palhaço, tá? Faço muitas palhaçadas para o pessoal passar momentos agradáveis aprendendo e eles realmente adoram, tá? Então, o bom humor é importante. Eu justamente faz pouco tempo li uma matéria na revista Exame que falava da empresa Groupon, tá? Realmente, não sei o que fazem, sei que trabalham com tecnologia, mas comentavam que tem um dia no mês, que normalmente é sexta-feira, que fazem o Fun Friday, ou seja, um dia de felicidade, aí de festa. E as pessoas escolhem as fantasias que vão fazer esse dia. Então, fazem fantasias temáticas, por exemplo, para Halloween, para, em algum momento, as pessoas falam de Mulher Maravilha, de Homem-Araña, sei lá, fazem algumas coisas e realmente colocam humor, colocam uma perspectiva diferente ao trabalho. Eu falo assim, por que treinamento tem que ser sério? Quem inventou isso? Onde está escrito que tem que ser sério? Por que não podemos brincar e aprender? E eu trabalho a mesma coisa, quem falou que tem que ser sério? Quem falou que tem que estar todo mundo calado, fazendo as coisas? Por que não posso estar fazendo coisas que me fazem bem e que me ajudam a produzir, a gerar resultados, a me sentir satisfeito com o que estou fazendo? Então, é muito bom humor sempre, justamente para manter equilíbrio entre as exigências das organizações, as exigências do gestor do projeto com a sua equipe. Então, aqui o conjunto de valores que tem que continuar explorando como respeito, diálogo, confiança, propósito, excelência, autonomia responsável, de como ajudar as pessoas a desenvolver isso, principalmente com honestidade. O que acontece com os indicadores? Como aconteceu comigo uma certa vez, eu tinha um tipo Business Intelligence com vários indicadores, verdes, amarelos, vermelhos, obviamente os projetos tinham. Então, uma das pessoas a quem eu apresentava o indicador, Maria Angelica, por que está vermelho? E eu expliquei por isso, por isso, por isso, mostrei informação, mostrei dados, e aí me falam, mas eu acho que não deveria estar vermelho, não dá para pôr um pertinho aí. Então, assim, gente, precisamos de honestidade, porque se nós estamos medindo para saber onde temos os problemas para melhorar, não podemos mentir com os indicadores, tá? E às vezes, por que se mentem com os indicadores? Porque tem bônus associados a resultados, a atingir metas, tá? E se não atingem essas metas, perdem um bônus. então, o mais fácil é mentir. E aí, quem entendeu, então, é decepção, é realmente, vocês se sentem, estou fazendo isso, para quê? Para que estou fazendo aqui, não? Muitos de vocês se perguntam, para que todo esse esforço, definição, de montar equipe, de colocar a cultura de indicadores, para que depois, por causa de um bônus, você tenha que mostrar um resultado que não é verdadeiro. Então, tem que insistir no assunto honestidade e, muitas vezes, não fazer o que as pessoas pedem para você por essas causas. Às vezes, é possível, às vezes, não, tá? Mas, assim, eu, às vezes, pensei, às vezes, colocar nos indicadores estratégicos, verde, amarelo e vermelho, tá? Colocar três tons de verde, tá? Um verde clarinho, tá? Um verde um pouquinho mais escuro e um verde bem escuro, tá? Então, se está tudo bem verde ou escuro, se está mais ou menos, um verde clarinho, então, assim, as pessoas psicologicamente estão vendo que sempre está tudo verde, não? Mas, é uma brincadeira, mas, às vezes, as pessoas buscam isso, tá? E por que precisamos desenvolver todos esses valores? Porque nós vamos ter menos necessidade de coaching, de saber resolver conflitos, de precisar motivar as pessoas, ou seja, vamos poupar em outras coisas, se nós conseguimos esse conjunto de valores, esse reconhecimento às pessoas, essa qualidade, essa comunicação, e fiz feedback positivo, tá? Ou seja, precisamos aprender a dar feedback, feedback não é o mal que estamos fazendo, senão, é todo o contrário, é melhorar o que estamos fazendo bem, e por que tudo isso precisamos? Porque nós temos ambientes de incerteza, temos ambientes cada vez mais complexos, temos ambientes de imprevisibilidade, então, o futuro é uma caixa de sorpresas, então, precisamos desenvolver todo esse conjunto, principalmente o gestor de projetos, essas habilidades para lidar melhor com as pessoas, para conseguir um trabalho, uma vida, digamos assim, laboral, mais agradável, com maior prazer, que realmente tenha valor, tá? Que vale a pena e que se sintam felizes e realizados, que em definitiva é isso o que o ser humano sempre procura. para conseguir isso, quebrar esses paradigmas e essa quebra de paradigmas começa na cabeça nossa, na cabeça de cada um de vocês, se convencendo que realmente essas atitudes são as positivas que vão gerar mais resultados e mais satisfação, tá? E que esses valores são um dos principais valores para conseguir sucesso dentro de um projeto de implantação de indicadores. Então, quebrar paradigmas, deixar o velho para trás e ir para coisas novas. Não significa que depois deste webinar vocês vão conseguir se desenvolver, digamos, com as novas, novos valores, senão que precisam explorar, precisam praticar, precisam ter experiência, sair realmente da zona de conforto e profundizar esses conhecimentos com leitura e com práticas, que mais aqui? A flexibilidade para ver as coisas desde outro ponto de vista, para aprender junto com as pessoas, tá? E para conseguir melhor a qualidade de vida. e encontrar os caminhos que levem a realmente o sucesso de projetos, tanto o ordenamento das pessoas, resolver os interrogantes que fiquem aí no caminho e como agentes de mudanças que somos todos os gestores de projetos, precisamos começar com o exemplo, se o elefante é grande, ou seja, se a minha empresa é um elefante grande, com certeza nós pensamos, não vou conseguir mover esse elefante, mas começa pequeno, começa com seus projetos, comecem no seu ambiente, comence mostrando que é possível fazer isso, melhorando, tratando de fazer as coisas cada vez melhor. Empresas grandes, com certeza não vão mudar nunca, por quê? Porque o seu objetivo é financeiro, o seu objetivo está sendo atendido hoje, e se tem domínio do mercado, vão continuar mais 10, 20 anos, mas empresas que estão nascendo, eu vi que tinha várias pessoas na lista de empresários, pode ser que seja uma empresa pequena, uma empresa média, então, essa, digamos, essa cultura pode ser feita, é possível fazer, então, não tirem esse paradigma de que os indicadores são negativos, que são ruins, erros, são ruins para as pessoas, todo o contrário, e se elefante é grande, dê um exemplo, mostrem que é possível, e mostrem que é possível chegar a uma cultura diferente, comencem pelo exemplo, e se não mudem, e a minha mensagem, já estamos quase no final, dou lugar para as perguntas, ou vocês continuam fazendo status report, ou vai para a gestão de indicadores para fazer uma gestão com maior prazer, com maior alegria com os resultados, e se erram, comencem melhorando, fazendo e errando, que se aprende. para todos os presentes em este webinar, que agora em poucos instantes vou anunciar, estou agora só falando do meu perfil, que eu deixei para o final, espera, bom, dá um barulho aqui de sirene, eu estudei, eu sou de Buenos Aires, o destino me mandou aqui no Brasil, estou muito feliz aqui, realmente, há mais de 15 anos que moro aqui, mais de 20 que trabalho, eu estudei, estudei na faculdade de engenharia da cidade de La Plata, na universidade, como se fosse a USP aqui, mas menorzinha lá, em outra cidade, um campus enorme, aí está a imagem dela, essa faculdade de engenharia, eu cursei muitas matérias com várias pessoas desse ciclo básico, aqui no Brasil fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas, na gestão de projetos e gestão de negócios, fiz especialização em gestão de conhecimento, sou certificada da PMP, também fiz certificações dentro da linha da Scrum Alliance, Agile, que eu adoro, adoro fazer conforme melhores práticas, conheço também de BPM, onde fiz junto projetos e processos, trabalhei em vários países da América Latina, sempre aqui na região, sou professora em várias faculdades de controle de projetos, na HSM, sou professora do Senac, de Santos, e tenho um filho que se chama Martim, muitos beijinhos para ele, me vê, me mata, aí a esposa dele é a Daniela, um amor também, meus amores, eu gosto de dançar, quando eu posso, consigo, vou soltar meus cachorros na dança, tá, e estou na FICSE, mais ou menos este ano, vai ser 15 anos, que estou trabalhando tanto na gestão de projetos e processos, tá, bom, a sorpresa, antes de passar as perguntas, nossos participantes deste webinar, nós temos cursos no Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e São Paulo, dia 14 e 15 de março, 4 e 5 de abril, 11 e 12 de abril, é o workshop de métricas, e temos um desconto interessante, que vocês podem ver aí, com pagamento duas vezes, somente para as inscrições até o dia 27 de fevereiro, agora, tá, então, inscrições, essa data teria nesse benefício, tem que colocar uma inscrição que participaram deste webinar. Os slides estarão disponíveis para dar lua no slide da FICSE, e a gravação vai estar disponível tanto no site da FICSE, como no site do projeto, tá, tem que completar depois o questionário final da pesquisa de satisfação ou pesquisa sobre este webinar, e vai receber as instruções para registrar as PDUs, tá, da minha parte, muito obrigada a todos, realmente foi um prazer para preparar esta palestra para você, tá, é um fruto um pouco da minha experiência, do que eu passei, do que eu, às vezes, continuo passando, e espero que tenham aprendido, que tenham gostado e que possam participar de outras. Então, dou lugar agora a Thais, que selecionou algumas das perguntas, muito obrigada a todos aí pelas mensagens, tá, a Thais ia selecionar duas perguntas do público, passo para você, a Thais. Oi, Maria Angélica, boa noite. Oi, Thais, boa noite. Boa noite a todos que estão participando deste webinar, eu sou a Thais Sossai, sou gerente de marches do portal Projetos ETI, e a primeira pergunta é do Daniel Escapim, e a pergunta é a seguinte, qual a dica que você dá para os gerentes de projetos que tentam prover mudanças nas empresas e não é madura o suficiente para entender e implantar sua proposta? Qual a dica para quem gerentes de projetos que querem? Qual a dica que você dá para os gerentes de projetos que tentam prover mudanças mas a empresa não é madura o suficiente para entender e implantar sua proposta? Qual a dica? Eu não sei se você vai gostar, tá? Se a empresa não está preparada para mudanças, essa empresa vai morrer no curto prazo, tá? Então, comece a buscar emprego em outra empresa. se a empresa se a empresa não está aberta para mudanças obviamente e não tem cultura de gestão de projetos foge, tá? é assim mesmo, gente onde não querem mudar não existe futuro que empresa não quer mudar hoje, tá? precisa mudar para sobreviver, tá? Então, se você não quer mudar se você se adapta você vai morrer junto, tá? Então, precisa buscar alguma coisa que dê satisfação para você que consiga você crescer que consiga melhorar e consiga dar o melhor de você para benefício de alguém e não ficar assim retrocedendo porque você está indo para trás não? Então, comece a fazer sua campanha de saída aí. Obrigado. Obrigada. Outra pergunta. Mais uma. Temos uma pergunta do Júlio César Godoy Quando falamos em indicadores estamos falando de uma métrica mensurável e confiável mas muita delas são qualitativas como fazer para que essas métricas sejam de fato confiáveis e não viciadas baseadas nas expectativas dos gestores? Bom, confiança é um dos fatores aí que eu coloquei também, que tem que ser desenvolvida. Na verdade é assim você vai ter que verificar primeiro quando você tem um resultado comparado com a realidade para gerar confiança não é que você comece tendo confiança você gera confiança através do que você vê através de suas ações através de resultados tudo é possível medir se algo é importante para você você pode medir pode acompanhar as medições pode verificar pode auditar para verificar se realmente isso é confiável e se não é confiável muda ou seja não está conforme com o resultado do indicador vai para outro joga fora isso e define outro novo isso é um crescimento um aprendizado não significa que vocês vão iniciar com indicadores e esses indicadores vão servir desde o início todo o contrário pode ser porque não não sei o nome da pessoa não lembro Thais qual era? era Júlio César Godoy tá Júlio não sei se respondi a sua pergunta se realmente entendi bem a sua pergunta e se respondi certo poderia responder aí Júlio se está ok ele já foi Júlio eu acho que o Júlio já saiu tá então aí tem aí Fábio está perguntando se a minha área de projetos não tem nenhuma medição de indicadores ainda eu quero começar devagar qual o primeiro indicador de projetos que você recomenda existe um especial olha primeiro você tem que definir Fábio primeiro obrigado aí pela pergunta tá pelo interesse primeiro tem que definir qual é o seu objetivo qual é o seu sucesso dentro do projeto porque depende de sua mais que sua dos stakeholders quais são as definições de sucesso para poder definir quais são os indicadores importantes tá se meu barco vai para o norte eu preciso saber onde está o norte e como estou chegando ao norte então preciso medir um indicador que me ajude a verificar se estou indo certo pode ser que a minha orientação de sucesso esteja para o sul então meu indicador pode ser outro então não existe cardápio de indicadores isso que às vezes é difícil que as pessoas entendam existe metodologia para definir indicadores vocês podem se inspirar em alguma lista de indicadores mas não significa que o que sirviu para um projeto serve para outro podem ser ter dez indicadores diferentes para dez projetos diferentes ou é importante começar pequeno tá utilizar essa metodologia ir aprendendo com os métodos de medições que existem que podem ser utilizados não é receita perfeito Isabela isso mesmo isso que é difícil que as pessoas entendam porque é uma cultura está dentro da cultura de indicadores o que serve para um projeto como indicador pode não servir para outro o que serve para uma empresa não serve para outra porque às vezes me perguntam quais são os indicadores estratégicos eu pergunto qual é a sua estratégia não sei depende de sua estratégia onde quer ir em quanto tempo quero crescer então ser um indicador outro por exemplo quer melhorar a satisfação do cliente vai ser outro indicador então depende da minha definição de sucesso em consenso com os stakeholders que eu consigo definir quais são os indicadores que vai me orientar se estou no caminho certo ou se não estou no caminho certo então preciso encontrar esse norte primeiro e definir os indicadores depois para que esses indicadores que vão fazer parte da bússola que vai me orientar para isso bom já nos passamos seis minutinhos no meu relojo aqui tá o pessoal ainda estamos em 124 pessoas praticamente quatro ou cinco acho que saíram tá uma medição adequada bom deixem as perguntas eu vou responder para todos qual a característica da Mafalda que te inspira o senso de humor o senso de humor da Mafalda que me inspira porque eu gosto dela assim bom gente não sei Rodrigo se você eu passo a palavra para vocês muito obrigada a todos muito obrigada pelo interesse pelas perguntas pela permanência aqui na sala depois das nove horas estou muito feliz e muita sorte e sucesso para a dona um abraço obrigado Maria Angélica pessoal boa noite obrigado por ter participado esse foi esse projeto que a gente está fazendo de webinar a gente está começando agora eu gostaria também de convidar vocês para o próximo webinar no mês que vem dia 20 do 3 às 20 horas onde a gente vai falar sobre monitoramento e controle do ambiente de TI como gerenciar com baixo custo e eficiência o palestrante Jorge Pretel especialista Microsoft quem se interessar a gente vai enviar depois para vocês um e-mail agradeço a todos obrigado e a pesquisa que a gente vai enviar para vocês por e-mail em seguida e todos os dados necessários como o vídeo da palestra e as perguntas e respostas vão ser enviadas posteriormente por e-mail obrigado boa noite a todos e as instruções para registrar as pneus também serão enviadas por e-mail tá bom obrigada boa noite boa noite pessoal boa noite 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 boa noite